Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou muito feliz hoje, porque eu vou ter a honra e o prazer de entrevistar a minha querida amiga, colega de time, Angela Borges, que eu brinco e chamo ela no grupo do time de fenômeno, ela é o fenômeno entre as mulheres. Angela Borges, pra quem não sabe, é atleta wellness, recordista mundial em títulos na sua categoria. Angela, dá um abraço aí pro pessoal, a galera que conhece você. A primeira é uma honra pra mim estar aqui, sendo entrevistado por você, te admiro muito, acompanho teu trabalho, então quero já deixar meus parabéns aí, tá fazendo um grande trabalho lá no canal da Integral, então muito bacana. E pra vocês, então muito obrigada aí pra quem sempre acompanha meu trabalho, pra quem torce aí, e agora vamos ver o que que o Cariani vai descobrir de mim aí. Angela, muita, mas muita gente se inspira em você, principalmente as mulheres. Eu queria primeiramente pro pessoal conhecer um pouco sobre você, sua vida, aonde você nasceu, você é natural da onde, é casada, é solteira, como é que começou no esporte, conta um pouquinho aí da sua vida. Eu nasci numa cidade, eu já moro hoje no interior, mas eu nasci numa cidade bem no interior de Santa Catarina, se chama Rio do Oeste, é uma cidade que hoje deve ter mais que 5 mil habitantes. Meus pais eram agricultores lá, quando eu tinha 6 anos mais ou menos, eles mudaram de cidade, vieram mais pra parte onde tinha mais oferta de emprego, então a gente saiu do interior. E eu sou de uma família onde a gente é em 6 irmãos, então são 4 mulheres, família grande, 4 mulheres, 2 homens. Meus pais nunca tiveram, assim, uma condição de vida, sempre teve do que comer, nunca passou necessidade, mas nunca teve, assim, aquela sobra, né, que... Nunca teve luxo. Nunca teve luxo. Então, meu pai é pedreiro, é pedreiro até hoje, então não tem aquela, né, aquela vida fácil que as vezes as pessoas acham que atleta vive na academia treinando, então isso nunca foi, nunca foi assim. E sou casada já faz, estou com meu esposo já faz 16 anos. 16 anos? 16 anos, eu casei em 2008 e estamos juntos, graças a Deus, até hoje. Bom, a maioria das histórias das grandes e dos grandes vencedores do nosso esporte vem de uma condição muito parecida com a sua, né, uma condição humilde e uma condição de superação. E eu acho que a superação na vida reflete no esporte. Eu acho que você é um exemplo clássico disso. Com quantos anos você começou a treinar? Comecei a treinar, tinha 16 anos. Foi na mesma época que eu comecei a namorar o meu esposo, então ele foi o meu incentivador aí de começar a treinar. Eu lembro que a gente estava na praia e foi mais ou menos assim, a gente estava dando uma voltinha na praia, ele deu aquela olhadinha, ah, ele já frequentava academia, aí ele falou assim pra mim, nossa, o que você achava que você devia treinar? Eu era muito carinha, mas muito magrinha. Eu tinha 45 quilos, então era um risco, né. E na escola, então, eu sofri assim com alguns apelidos que, tipo, Olivia Palito, Magrela, eu sofria bullying na minha casa, com a minha família, com os meus tios, então com apelidos que aquilo não me deixava feliz, eu ficava triste, mas eu usei isso, eu sabia que eu queria mudar. Então eu usei isso pra entrar na academia, eu não tinha mínima noção do que eu, como eu ia fazer pra mudar, mas eu já tinha uma noção de que era a academia, a musculação que ia poder me ajudar. Então, foi assim que eu entrei na academia, aí, com o incentivo do marido e também, né, com os apelidos pejorativos que eu acabei trazendo pra poder fazer a vida. E é interessante, né, Angela, que você, como na maioria das pessoas, não entrou no esporte com o âmbito de competição, com a ânsia de competir, mas, na verdade, você entrou pra mudar por uma questão estética. E quando é que você girou essa chavezinha aí? Quando você saiu do comum pro hardcore? Eu tava mais ou menos uns 10 anos na academia, quando eu comecei a frequentar alguns campeonatos pra assistir, como espectadora, fui acompanhar uma amiga que começou a competir, e aí as pessoas começaram a falar pra mim, ah, por que você não vai competir, você se encaixa na categoria wellness. A categoria wellness tinha recém entrado, antes era só no Rio de Janeiro, então tava a nível mundial, naquele ano que eu comecei a frequentar os campeonatos. E quando eu fui dar o início ali na competição, eu já treinava e fazia dieta mais ou menos uns 3 anos. Treino sério, assim, né? Mas o que você não sabe, que eu nunca te contei, é que eu te conheço já há muito tempo, e já vi vídeos seus. Antes de você começar a competir, quando você começou a competir, você já era malhadona. Eu era muito forte, hoje eu tenho 61 quilos, dois dias depois da competição, mas eu já cheguei a ter 70 quilos. Porque eu era tão complexada com a minha magreza, que eu olhava aqueles 70 quilos e eu achava que eu era magra ainda. Mas eu já vi uma foto sua saindo da praia com uns colchão que não dá pra acreditar. Matheus, coloca essa foto da Ângela aí que eu tô falando aí, que vocês vão ver. Ai, que vergonha. Como era a Ângela Borges, malhadona. Você viu? Como é que foi aquela transformação de uma linha mais forte pra uma linha mais skin? Eu ainda tava com aquele forte, né? Grandona, volume. E eu olhava aquilo e eu achava, assim, muito... Aquilo era o que eu queria ser. Então, as famosas, naquela época, era paniquete, né? A gente olhava, as meninas olhavam as paniquetes, então era aquele corpo que a gente achava bonito, que queria ter. Quando eu comecei a competir, aquilo era muito grande. Mesmo que a categoria ainda tinha essa desproporção de ter muita perna, de ter muito glúteo, de aceitar um percentual de gordura maior, eu ainda era muito volumosa pra categoria. Foi aí que eu entrei, fui procurar um treinador e tal, alguém que entendesse um pouco mais do padrão, da categoria, pra gente começar dando uma alinhada no físico. Então, eu falo que o meu processo foi ao contrário do que a maioria faz hoje. Então, a maioria entra na academia e quer competir e começa a construir um físico. Eu já tava na academia, nessa vida aí, de treino, dieta, já uns 10 anos, e aí que eu resolvi competir. Então, a gente fez essa lapidação, assim, foi meio que tirando um pouco. Você acha, então, interessante, uma primeira dica pras meninas que te seguem. Ela tá na academia, tá treinando legal. Primeiro passo, arrumar um bom treinador, então. Com certeza, a orientação profissional faz toda a diferença. E hoje você é uma atleta avançada. No início, o treinador deve ter sido ainda mais importante pra você, né? Com certeza, né? Na época, primeiro porque, assim, eu sendo complexada com a minha magreza. Alguém falar pra mim que eu tinha que diminuir, aquilo pra mim foi um choque. Era morte. Eu chorei. Quando a pessoa falou, o Fábio, no caso, falou pra mim, você não pode mais treinar a perna. Eu falei, o quê? Eu não posso mais treinar a perna. E você agachava pesado, hein? Naquela época você agachava com quanto de cada lado? Eu agachava com 60 quilos de cada lado, eu fazia série de 10. Livre. Barra Olímpica, porque eu vi. Eu fazia série de 10, 4 séries de 10, 12 repetições com 120 quilos. Então, assim, eu gostava muito, muito menos. Aí, de repente, seu treinador falou assim, esquece de treinar a perna. Esquece de treinar. Você vai catabolizar agora. Exatamente. Foi isso que eu tive que fazer. E eu lembro muito desse dia, assim, ó, como se fosse hoje, porque eu entrei em desespero. Eu cheguei a cogitar a hipótese de trocar de categoria. Eu queria ir pra Woman's Physique. Meu Deus, olha o prejuízo que a gente ia ter na Wellness. Sério, eu queria, não, eu vou trocar de categoria, eu vou pra Woman's Physique, porque lá eu posso treinar. E também, outra situação, geralmente, não é a categoria que vou, não é você quem escolhe a categoria, é a categoria que te escolhe. Exatamente. Você é o padrão da Wellness. Se você tivesse ido pra Woman's Physique, talvez você não se tornasse a Angela Borges. Não, não, com certeza não. Qual ano foi o seu, você se recorda quando foi o seu primeiro campeonato? Abril de 2013, estreante de Santa Catarina. Que colocação? Primeiro lugar. Eita, já começou daquele jeito. Eu, eu sou a pessoa que tá falando comigo, eu sou uma das pessoas mais tímidas que tu vai conversar na tua vida. Ah, não parece, vocês tão achando? Eu sou envergonhada, eu sou tímida, então pensa pra uma menina que é tímida. Subir no palco. Subir no palco de biquíni. E quando eu entrei no backstage, fiquei lá quietinha, aquele monte de gente, né, não conhecia, eu ficava olhando algum lugar que eu pudesse sair de lá. Fizendo, onde é que eu vou passar aqui pra ninguém me ver? Porque eu queria ir embora. Eu queria ir embora, eu queria ir embora, eu falei, não, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. E a gente na fila pra entrar no palco, até que foi, né? Vai, não tem mais de onde sair, era da fila pro palco. Aí foi a morabilidade. Foi a morabilidade. Você não tem noção do que eu fiz no palco. Eu comecei, eu entrei, eu me senti tão à vontade, tão bem no palco, que eu comecei a dançar. Eu tava escutando a música, eu tava lá assim, ó. Eu curti tanto aquele momento de tá no palco, que eu pensei, meu, é aqui, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer. E eu desci do Estreantes e já fui falar, não, eu vou pro Catarinense, eu me encontrei nesse negócio e eu nunca mais parei dali. Nunca mais? Eu nunca deixei de ir em uma competição, até hoje. Angela, eu não sei se você sabe, é o certo, quantos títulos você tem conquistados? Vamos falar só em primeiro colocado. Eu tenho 40 títulos. 40 títulos em quantos anos? 5 anos de competição. Em 5 anos de competição, 40 títulos. Agora vamos começar pelas curiosidades. As pessoas olham a Angela Borges e remetem a uma máquina. A uma máquina do esporte. Primeiro, Angela, existe um período do ano que você não faz dieta? Hoje, eu já passei por uma fase assim, que era difícil fazer dieta. Acho que todo mundo tem essa fase, né, de que não tem uma dificuldade ou alguma coisa assim e tem um momento que é mais difícil. Eu posso dizer que nos meus últimos dois anos, eu não tenho um período que eu não faço dieta. Eu estou sempre fazendo dieta, estou sempre em preparação. Até porque, por exemplo, ano passado, foram seis competições. Então, o período... Meio sim, mas não. É, meio sim, mas não. Então, não tinha um período onde eu pudesse dizer, ah, não, agora eu vou relaxar. E também porque eu não curto isso. O que eu curto mesmo é comer a minha comidinha, ter as minhas refeições, saber o que eu vou comer. Porque, para mim, é apavorante não saber o que eu vou comer na próxima refeição. E hoje mesmo, a minha dieta é muito boa de fazer. Eu como com qualidade. Hoje, eu não faço dieta restritiva. Não é mais batata doce com casca e frango seco? Nem pensar. Se eu falar a minha dieta aqui, a pessoa vai dizer isso. A pessoa vai dizer para mim, isso não é dieta, minha filha. Hoje, eu tenho uma qualidade de vida melhor, eu tenho uma qualidade do meu físico que está melhor e eu como muito melhor e mais saboroso. Então, uma segunda dica para o pessoal. Quer competir? Procure um nutricionista esportivo. Sempre. É o que a gente estava falando antes do ter um profissional, né? Então, hoje, para poder ser um profissional de ponta, tem toda uma equipe, na verdade, uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, tem alguém que cuida da sua alimentação, alguém que cuida do seu treino, alguém que cuida da sua saúde, que é o médico. Tem algum fisioterapeuta que, às vezes, é preciso. Então, é toda uma equipe contigo, né? Acho que sem isso, não dá para fazer ir muito longe. Angela, toda, toda não, a maioria das mulheres tem tara por doce. Você tem vontade de comer doce? Eu tenho vontade de comer doce. Eu sou formiguinha. O que você faz? Eu faço, quer saber, eu faço hoje. O que eu faço hoje, quando eu tenho vontade de comer doce? Dá uma dica aí, para a mulherada, para a vontade de comer doce. Mistura, ciclo, cinco espaços de amendoim e iogurte natural. Já era? Gente, isso é... Experimenta, faz, isso é sensacional. Isso é muito bom. Eu pedi, hoje, o Gabriel cuida da minha parte de preparação. Eu falei, ó, coloca isso aqui na minha dieta que tu não vai se incomodar. Eu consegui tirar a minha vontade de comer doce com a Protein Crispy e com a Dark Bar. Isso é sensacional, né? Que é mais ou menos isso que você faz também. É, eu acho que a gente tem que, para conseguir policiar essa vontade de comer doce, porque a gente é normal, né? Você tem que dar alguma coisa para a sua mente. Dar alguma coisa, exatamente. Porque senão, você vai começar a viver de dieta por obrigação. Por obrigação. Isso não é legal. A dieta não é... Você falou uma coisa que eu sempre prego. As pessoas não devem fazer dieta, elas devem viver de dieta. Só que tem que ser uma dieta feliz. Fazer algo que te traga infelicidade não é saudável e tem tempo de vida. Então, podemos dar mais uma dica para a galera. Dieta não é batata doce, arroz e frango. Dieta é fruta, verdura, legume. Uma coisa saudável que te traga uma saciedade, como você falou, da mistura do Cycle 6 com pasta de amendoim e iogurte, como eu falei para você, da Protein Crispy e da Dark Bar. É, em contrário... Isso não vai mudar, tua vida. Não vai acabar com a tua dieta. Pelo contrário, hoje eu treino muito melhor porque eu me alimento melhor. Hoje eu consigo ter uma vida social porque eu consigo encontrar um arroz com feijão. Hoje tem arroz e feijão na minha dieta. Em qualquer restaurante, eu consigo ir na casa de amigos e fazer essa parte social tranquilamente. Aí pincou ovo ia dar trabalho. Ia dar trabalho. Bom, você categoria o wellness. O wellness é referência de corpo estético entre as categorias. É uma polêmica agora. Muitos treinadores hoje não apoiam o treino de glúteo. Eles dizem que treinar glúteo não funciona. Que o glúteo está ligado a um bom treino de perna. Angela Borges treina glúteo? Angela Borges treina muito glúteo isolado. Principalmente glúteo isolado. Renata, eu já fiz muito agachamento na minha vida, já fiz muito leg, já fiz muito rack passada e eu gosto de fazer. Mas pra me enquadrar nesse padrão de categoria aí, eu tive que em certo momento deixar de fazer, né? Por conta do padrão da categoria pra não sair. Do volume do seu quadríceps, né? Você tinha um volume de quadríceps acima do padrão. E o que uma pessoa que não pode fazer agachamento, não pode fazer leg, não pode fazer rack, não pode fazer passada, vai fazer? Muxa a bunda. Eu praticamente sobrevivi dois anos fazendo exercício isolado de glúteo. E você descobriu que pra você principalmente... Funciona. Funciona. Funciona muito. Ah, com certeza a gente sabe que um bom agachamento ele vai construir. Mas somos todos seres individuais. Então, ah, de repente, pra uma pessoa, não necessite naquele momento de um treino isolado de glúteo. Mas vai ter um momento que talvez seja necessário. Que nem aconteceu comigo. Angela Borges treina glúteo e acabou. Treina o glúteo e funciona. Pra mim, quem fala que não funciona, que não serve pra nada, é porque não tem conhecimento suficiente pra saber a hora de usar. Você, no começo da sua carreira, lá atrás, você acreditava que você seria Angela Borges? Só pela minha timidez. Quando eu fui fazer Instagram pela primeira vez, eu não tinha coragem de postar nada. Eu falo... O Stories, pra mim, assim que começou o Stories, na verdade, antes do Stories era o Snap, né? O Snap, né? O Snap, né? O Snap, porque hoje não tem mais o Snap, né? Eu tinha muita vergonha de falar, então, eu tinha uma coisa que eu achava que eu tinha que ser perfeita naquilo que eu tava fazendo. E o teu dia a dia, às vezes, não é, né? Então, o que acontece? A gente olha as pessoas do outro lado do Instagram, na rede social, e a gente olha a pessoa e ela parece que ela é perfeita, né? Tu olha a pessoa que tu te inspira e tu pensa que ela é perfeita e a gente quer ser, daquele jeito, quer ser perfeitinho. E eu não me via desse jeito. E nem sou desse jeito, mas eu descobri que ninguém é. Eu te via no Instagram, eu achava que você era tipo uma máquina. Aí eu conversei com você agora e descobri que você é. Entendeu? Mas, às vezes, as pessoas não são necessariamente aquilo que é no Instagram. É, e assim, então, ter esse relacionamento com o público, isso conseguindo, né? Hoje, eu até faço coaching pra conseguir melhorar isso. Porque a gente viu que eu... É uma coisa que eu gosto de fazer. Receber o carinho do público é uma coisa maravilhosa, você sabe disso, né? Então, pra mim, é o maior prêmio que a gente pode ter no esporte, é receber esse carinho. Conseguir motivar. É ler uma mensagem lá no teu Instagram que alguma coisa que você fez conseguiu fazer diferença, de certa forma, na vida de alguém. Alguém começou a treinar. A pessoa conseguiu ter uma vida mais saudável. É a conseguir um fulano lá, é conseguir emagrecer não sei quantos quilos. Então, essas coisas me motivam muito e fizeram que eu fosse procurar ajuda pra conseguir melhorar esse meu lado aí de me relacionar com as pessoas e conseguir, né? Atender todo mundo de uma maneira melhor. E outra, de que valeria a tua história se você treinasse, competisse, levasse o seu troféu pra dentro de casa e voltasse pra academia? O que que você consegue hoje? Você consegue hoje tirar pessoas do sofá, pessoas que gostariam de entrar no esporte e se inspiram em você, colocam uma foto sua e falam, essa é a minha musa inspiradora. É ela a minha referência. Se tornar referência pra alguém e fazer o bem pra ela é muito mais importante do que um troféu. Nossa. É muito importante do que um título. Você trocaria os seus títulos pelas pessoas que você ajudou? Com certeza. Com certeza. Agora uma curiosidade. Um defeito da Angela Borges. Ai, eu tenho vários. Não. Eu sou impaciente. Eu sou um pouco queimosa. E eu sou perfeccionista. Três defeitos. Três características que tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E uma qualidade da Angela Borges? Ai, eu sou disciplinada. Disciplinada eu sou. Eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Faça chuva ou faça sol. Dormido ou não dormido. 5 horas eu tô na misteira. Você atribui as suas vitórias a essa qualidade? Você pode dizer pro seu pessoal que a disciplina é um dos fatores mais importantes pro esporte? Posso. A disciplina me faz eu ter dedicação, me faz ter persistência. Porque eu tenho um comprometimento comigo e isso é... Eu acho que a minha disciplina é... Ah, eu quero muito isso. Eu quero muito vencer o Arnold esse ano. Eu já sei quais são as minhas próximas competições, pelo menos as próximas duas. Antes de eu subir no palco, nesse sábado, onde eu já tava... Antes de subir, tava tudo pronto, eu não tinha mais o que fazer. Então, aquela competição a gente já tinha resolvido. Eu já tava conversando o que a gente ia fazer pra fazer... Qual era a estratégia? O que a gente ia fazer pro próximo? Então, assim, eu tenho o meu objetivo muito bem alinhado. É isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer. E pra fazer tal coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. E eu faço. Disciplina, organização e vontade. Isso são sinônimos da Angela Borges. 40 títulos conquistados em 5 anos e uma humildade, uma carisma do tamanho dos seus títulos. Obrigada. Eu acho que a galera pôde conhecer um pouco da sua história. A sua história é uma história que daria um livro, não uma entrevista de 20 minutos. Mas é o que nós temos pro pessoal hoje. Angela, querida, obrigado. Obrigada. Obrigada. Você é um orgulho pra Integral Médica e eu tenho uma honra tremenda em fazer parte do seu time. Renata, eu é que agradeço essa oportunidade. Eu agradeço, eu tô na Integral e já vou pro meu terceiro ano. E eu posso dizer que, com certeza, essa empresa fez diferença na minha vida. Porque se eu tô indo pra todos esses campeonatos aí, representar hoje o Brasil fora, é porque a gente sabe que não é um esporte barato, que não é um esporte que é tão valorizado quanto deveria, mas que tá tendo seus, né, tá crescendo aí. Mas a Integral tem me dado todo o suporte necessário. Então eu quero agradecer do fundo. E quem quer te ver, qual é a próxima batalha? Próxima batalha, Arnold Classic Brasil. E no estande da Integral, porque eu vou estar lá esperando todo mundo. Estaremos, né? E eu vou tirar minha foto com você. E vamos tirar a nossa foto, então. Galera, se curtiu, deixa um like, um comentário positivo pra essa incrível e maravilhosa atleta que todos nós admiramos. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.